Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, agora eu irei falar de dorama, né, porque eu amo dorama. Eu tô vendo e aí quando eu não faço vídeo, eu vou e fico meia, aliás, não é meia, totalmente ou a bloqueada, é porque eu só vou ver de novo a hora que eu faço um vídeo, né. Eu tenho medo de eu esquecer, né, mas aí eu rezo, né, gente, a gente reza para a gente não esquecer, né, então hoje eu irei falar de lau café, que é o capítulo 5 e 6, amanhã eu irei fazer cedinho para vocês, é o capítulo 6, 7, 8 de... é... o Three Bold Supply, que eu... que eu já vi o todos... mas eu não fiz ainda, então me perdoe, mas amanhã eu faço, gente, é porque eu tenho que ler o que eu escrevi e é para eu falar melhor para vocês, então vamos lá, né, eu vou falar, eu dei lau café. o capítulo 5 e 6, no capítulo 5, ele fala para ela que ele não gosta dela e ela fica revoltada com ele, mas ao mesmo tempo que ele fala que ele não ama, ele ama e aí ele vai enfrentar o tio dele, ele enfrentou gente, porém o tio dele vai e vai no café e falar com ela que ele é que ela é como a advogada dele, que ela é muito esperta e ela não aceita, ela fica triste e aí ela vai em um parque onde ela pôs as cinzas do pai dela e aí ela vai e conversa com o pai dela, ela se sente mais forte e aí é uma briga onde ela briga com a policial, aliás, não é a policial, do conselho tutelar, o lance que ela não viu a garota, que a garota era, sempre estava machucada. E aí ela brigou, 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 e aí ele foi lá para tirar ela de lá, e aí ele, e aí ela briga com ele, mas eu gosto de você, mas você não gosta de mim, e tudo, e os dois se beijam. No capítulo 6, ele se beija, e aí ele, a hora que ele vai beijar ela de novo, ele desloca o pescoço, e aí ele vai no médico oriental, e aí ela vai chega, ela fica super preocupada com ele, e fala que ela irá cuidar dele, ele fala, não, você é muito louca, eu não quero ser perto de mim. Gente, as melhores mulheres são as loucas, não o duvide. E aí gente, ela vai, e pega um caso, de um menino, que ele é espancado, no colégio, por ele ser pobre. E aí, o outro cara que trabalha com ela, ele percebe que os outros meninos, é para o chico bullying, é com o menino, e aí ele, e aí ele fala para o menino, que se ele quiser, ele mata o menino, que se ele quiser, ele mata o menino, que se ele quiser, ele não é, é ruim, e aí ele, ele coloca fogo no, 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 na sala, no prédio, e fala para ele, o descer, que ele não irá morrer, e aí, o advogado e o advogado, os protos, eles, 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 é, correm, é, para, é, é, deixar um mais garoto, e aí, é para, é, caram, é, não ser preso, é, é, o, ah, o advogado, ele, 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 é, fala que os garotos, que, é, coloca, é, cacaram, é, é, fogo no prédio, e aí gente que a gente vê o bullying ele é uma dor que só uma pessoa que ela vê o bullying no colégio igual eu vivi a minha vida inteira até hoje eu vivo que a gente sabe que não é fácil e na Coreia é pior é porque esse cara que trabalha com a advogada no café a irmã dele e morreu é por causa do bullying e é por isso que ele que ele foi preso é por querer se vingar mas ele não é e chega e mata ninguém ele só dá um susto nos colegas e falei irmã dele então assim é a Coreia ela é uma dos países gente que porque mais é e tem casos de o suicídio é por causa de bullying então assim é rezar muito é para as pessoas melhorar é para o mundo melhorar e para que as pessoas sejam mais felizes e livres o de bullying espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje um beijo tchau tchau ou arrevoar tchau